Oi gente, boa noite, prazer estar aqui com vocês, já disse, sou muito grato pela sua amizade, pelo seu carinho, pessoal que compartilha as nossas publicações, os nossos vídeos, curtem a nossa página, olha, se você ainda não curtiu, por favor, dá uma curtida na nossa página, vamos aumentar o número de amigos que curtiram a nossa página, eu conto com você. Agora eu tô aqui pra lembrar que amanhã, a partir do meio-dia, tem o nosso programa, o nosso programa amanhã vai ser muito especial, né? A gente vai falar muito de amor, vai tocar aquelas canções românticas, e eu conto com a sua audiência, amanhã, ao meio-dia. Você aqui do YouTube, que tá me vendo no YouTube, obrigado pelo carinho, você que tá me vendo aqui no Instagram, muito obrigado pelo carinho, aqui no Facebook, poxa vida, quanta gente, né? Um abração pra todo mundo. Você que faz aniversário hoje, parabéns, toda a felicidade do mundo, muita saúde, viva com alegria, porque a vida é uma só, né? A vida não tem bise, ela não tem reprise, a gente só vive uma vez. Felicidades pra você, viu? E não esqueça, hein? Curta a nossa página, e amanhã, ao meio-dia, o nosso programa, até uma hora da tarde. É curto, né? Mas a gente vai tocar bastante música, muita música linda, muita música romântica, e eu conto com o seu carinho, eu conto com a sua audiência. Amanhã, ao meio-dia, aqui na RC Vale. Pode ouvir nos aplicativos pra celular, de Android, são vários, são vários aplicativos que você baixa aí na lojinha do Google Play, né? Então aproveita, baixa aí pra ouvir a gente, se você não tem os aplicativos, baixa o aplicativo de rádio, procura aí RC Vale, tem o site www.rcvale.com.br Boa noite pra você, obrigado pelo carinho, que Deus abençoe você e toda a sua família. E aí